Amor, vem mais forte ao meu Senhor, que me muda por amor. Eu pensei que não iria viver, homem mesmo. Eu pensei que as coisas do meu mundo não iriam me derrubar. O mundo todo o mundo não é o seu, que ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque a Senhora é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Lembra na minha casa, lembra na minha vida, este nome é a escutura, saia todas as vidas. Glória, que é rei a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me pura por amor. É do Pai, se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me pura por amor. Eu sei, eu sei, minha vida me pura por amor. Pois minha força e vitória, vem do nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória, pois minha força e vitória é Jesus. Oh, posso até chorar, mas alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.